Fala, Aquário, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal, se é a primeira vez que você tá aqui, sejam muito bem-vindos, lembrando sempre que é uma leitura geral e atemporal, então não tente forçar nada para a sua energia, certo? Dê uma olhada também nos outros seguidores fortes do mapa, é super importante, interaja, comente, compartilhe, envie para os seus amigos, porque aí ajuda o canal a crescer, certo? E o YouTube entende que essa leitura é relevante para todos, certo? Vamos lá? Vou abrir a letra de vocês com o deck novo, é, Mensagens dos Anjos dos Guardiões, Guardian Angel Messages, tarô, depois, tá? Eu ainda não atualizei a lista, quer dizer, eu acho que eu já atualizei, eu tô falando isso, mas eu esqueci que é gravado o vídeo, é, vou atualizar com os links dos decks aqui na descrição, tá bom? Vamos lá? Vamos ver aí, nossa, esse deck é maravilhoso, gente, perfeito, vamos lá, tem saído muito arcano maior, hein? Eu falo, tem uma carta aqui, muito arcano maior para o signor, vamos ver, vamos ver o que nós temos, aquário, aquário, para quem tem sol, lua, venos, ascendente, eita, nós, ascendente, júpulo, não sei onde é, aquário, energia, 9 de fogo, 9 de paus, página de ar, não sei, já me veio aqui na minha cabeça uma resistência ou uma super proteção que vocês estão dando a si mesmos ou alguma questão específica, mas parece que vocês estão se protegendo aqui, sabe quando a gente evita de entrar em contato com alguém ou evita de ver as coisas como realmente são, só para não se machucar, 2 de terra, 8 de copas, olha, 7 de terra, página de paus, 8 de terra, e o hierofante aqui é o wise consular, 7 de ar, rainha de ar, cara, que leitura em aquário, está uma energia bem confusa aqui para vocês, não deu interpretar, mas está uma energia, eu sinto que vocês estão confusos, porque é como se vocês, é aquilo que eu falei, vocês preferem ficar em cima do muro do que lidar com uma situação, do que lidar com uma verdade, né, ou seja, ah, eu estou num triângulo amoroso, ah, eu prefiro aceitar que eu estou num triângulo e continuar do que sair dessa situação, mas aqui está falando que não tem como, é como se você tivesse que parar de ser, ou você parar de ser uma pessoa dúbia, ou estar numa situação dúbia, ou seja, eu estou lidando com dois contextos, eu estou lidando com duas energias, necessariamente não é romance, tá gente, mas é assim, eu preciso decidir o que é o que eu quero da minha vida, não dá mais para ficar em cima do muro, não dá mais para evitar algo aqui chegar, porque tem uma situação que chega que vocês vão ficar assim, também, também tem isso, sabe, tem uma informação que chega que vai deixar vocês assim, caramba, ou vai ter que trabalhar demais para arcar com alguma coisa, está tudo no exemplo, e vocês evitando de ver algo, ah, estou devendo, por exemplo, ah, mas eu estou deixando, mas aí o universo vem e te traz aí a resposta, quando é que você vai me pagar, aí vocês vão ter que trabalhar para arcar com esses dois, né, com essas duas energias, enfim, de pagar, trabalhar e tal, mas eu sinto aqui que é como se você precisasse entender que onde você está, ou o que você está passando, muitos já podem até ter saído, né, de uma situação, perdão, que pode ser uma mentalidade também, ou ficar nessa expectativa, sabe, ah, eu estou lidando com duas pessoas, mas eu estou esperando uma se decidir, enquanto tem outra muito boa para você, ah, eu estou nesse trabalho aqui que não me paga muito bem, mas eu tenho um sonho a realizar, então vai para esse sonho, deixa essa situação para trás, que eu tenho alguém aqui esperando alguma coisa, esperando que um resultado de algo aconteça positivo, mas é que está falando assim, não vai, você saindo dessa situação, você vai conseguir ter mais, você vai conseguir ter a colheita, então sai dessa energia dúbia, tá, às vezes não é algo específico, Amanda, não estou passando nada disso, então é um sentimento, você tem que tomar uma decisão por você, você tem uma oportunidade que chega e você está na defensiva, você está se protegendo demais, você está pensando em muito, você está pensando muito em como falar para essa situação, você está perdendo a oportunidade aqui, vamos ver com o The Wendering Star, também vou deixar aqui embaixo, essa caixinha aqui, peraí gente, The Wendering Star, Aquário, 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 é como se você realmente precisasse, olha aqui, eu ia falar isso, nossa, não tinha nem reparado, você está assim, o Inverse está falando assim, ó, mete o pé, vai embora, né, beleza, pode ser que alguns já tenham até feito isso, mas fico na dúvida, mas tudo bem, tá, ok, sai muito do planejamento e já parti para soltar alguma coisa, aí você recebe uma informação, recebe uma notícia, pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser uma ideia, pode ser uma comunicação com alguém, ou você já está conversando com alguém, eu não sei o que que é, e você está assim, olha aqui, tem um barco aqui, olha, gente, olha isso aqui, tem borboletas, tem um barco, tudo que indica para você, vai para um lugar só, querido, vai focar na sua felicidade, vai focar nas suas coisas, pula aqui nesse mar, nada até esse barco, não fica na dúvida, entendeu, vamos ver, porque assim, equilíbrio é bom, mas já está entrando uma energia que não está saudável, vocês já estão em cima do muro, já tem um tempo, já, vocês não sabem o que vocês fazem, eu não sei o que que é, ou, Amanda, já terminei meu relacionamento, já saí, então é um sentimento, então para com isso, esquece o que já passou, deixa esse passado realmente no passado aqui, e se permite ver uma coisa nova, não vai adiantar também, aí vai ter gente que vai falar, ah, mas as leituras sempre falam a mesma coisa, de que o novo vai chegar, estou esperando há um ano, estou esperando há meses, o que que você está fazendo, você está se permitindo, você está se mostrando, você está dando um passo de cada vez, você está olhando, você está atento, atenta aos sinais da espiritualidade, ou você não está fazendo nada, é entender que o tempo é diferente para cada um, mas qual é o seu movimento, nessa situação, nada acontece, se você não fizer nada, entendeu? Ai gente, crise alérgica, ainda estou melhorando, ainda fui pintar, a casa sem máscara, doido, rainhas espadas, gêmeos libri aquário, aqui, podem ser vocês, mas pode ser uma outra situação externa, que é como se estivesse vendo, que você não está entendendo o rolê, e vai cortar essa situação por você, pô, o aquariano está entendendo, que não está certo isso, então a gente corta por ele, ele que se vive, ele que se equilibra aqui, cai nesse bar, ou desequilíbrio, sei lá, cai nesse bar, porque aqui também fala disso, pode ser que chegue uma comunicação para vocês, que deixe vocês desequilibrados, mas aqui está falando assim, desequilibrados energeticamente, até mental também, pode ser financeiramente, cinco de pentáculos, mas, nada é por acaso, nada é por acaso, porque a partir do momento, em que essa situação chega, te tirando do seu eixo, aqui, vai te trazer uma energia, de saída defensiva, de se arriscar, porque muitos estão em uma energia estagnada, se não se arrisca, não petisca, não é nem estagnada, mas assim, está com dificuldade de se permitir, essa nova situação, e a rainha de espadas, podem ser vocês também, a rainha incide, aqui precisa ter mais foco, mais, o imperador, mede diárias aqui, aqui é mais, nossa, nossa, entendi, seis de paus, dois de pentáculos, de novo, para alguns, a gente está falando de questões, que envolvem finanças, empreendimento, tá, propostas novas, que chegam, e vocês ficam, ah, mas eu tenho segurança, nisso aqui, ou uma situação, que chega, 4 de copas, a lua, as de pentáculos, o diabo, a lua, quase um diabo, rainha de espadas, eu estou sentindo, que amados, que vem para o bem, tem alguma situação, aí, que ela vai ser tirada, da energia de vocês, ou vocês estão sendo direcionadas, a sair dessa energia defensiva, de se permitir algo novo, porque não está, olha, duas vezes, dois de ouros, não está uma situação justa, aqui para vocês, porque é como se essa situação, saindo, da energia, né, da energia de vocês, aqui, vocês conseguem, entrar em perfeito equilíbrio, vocês conseguem, ter a vitória, que vocês merecem, e que vocês querem, né, mas algo, que você acha, que está bom, não está bom, para você, aquário, às vezes, a gente pode estar falando, de uma posição, na área profissional, que você acha, que para sempre, você vai ser isso aí, que você é, mas o universo, não vai não, entendeu? Não, 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 não é assim não, não é isso, a gente quer mais de você, a gente quer, coisas melhores, tá, página de, ar, três de copas, e, até bebeu uma água agora, rei de copas, aquário, não sei se vocês, estão em uma energia de triângulo, amoroso, eu falei disso, as de copas, olha, eu já vou falar uma coisa, quando é uma questão amorosa, vocês lidando, pode ser que alguém saiba, de uma situação, como eu falei, e não quer ver a verdade, não quer ver que não é para você, sabe quando a gente está sendo intuído, de que alguém está em um triângulo, pois é, se me sai aqui, calma, mas, independente se é triângulo amoroso, ou não, às vezes é assim, alguém, Amanda, um grupo de pessoas, de amigos, me chamaram, para fazer, para entrar em uma sociedade de trabalho, pode ser também, vou até tirar mais uma, eu vejo que, eu não vou nem falar quando é romance, não, mas quando é uma questão profissional, três de espadas, para muitos é romance, cuidado, nossa, página de espadas, cavaleiro de pentáculos, rainha de copas, eu estou sentindo que, quando é romance, tem uma única conexão, nisso tudo, que vale a pena, mas vocês, podem estar perdendo uma oportunidade, ou podem estar magoando alguém aqui, cavaleiro de espadas, as de copas, tem alguém que gosta muito de vocês, por exemplo, se você é a pessoa, que começou o triângulo, né, tem uma pessoa desse triângulo, que gosta de você, quer ter algo sério, mesmo, a outra pessoa não, mas uma quer, e você está assim, tem uma energia de triângulo aqui, tá gente, quando não é triângulo amoroso, é trabalho, é vocês, precisando optar, um caminho, emocionalmente, melhor, mais satisfatório, porque vocês estão, numa situação que, vocês não sabem, o que vocês fazem, é o que eu falei, vocês estão em cima do muro, mais uma, nossa senhora, sete de espadas, aquário, essa situação, ou o que você está fazendo, ou alguma sociedade, eu não sei o que que é, ou a situação que você está vivendo, não é bom para você, eu não sei o que que é, dez de pentáculos, as de copas, aí tem alguém querendo vocês, rainha de copos, cavaleiro de copos, cavaleiro de pentáculo, paz de espadas, que vai te trazer crescimento, uma proposta, um trabalho, mas vocês estão, numa energia dúbia, tríplica, sei lá como é que se fala, vocês precisam soltar, cara, para com isso, tem alguma coisa aí, que vocês estão se dedicando, meu Deus, para muitos, gente, não tem dúvida, para alguns é triângulo amoroso mesmo, ah, eu já saí dessa energia, então assim, começa a se abrir, não acha que todo mundo vai sacanear vocês, ou, entenda, que vocês podem estar entrando, numa situação aqui, de triângulo, e quando vocês descobrirem, metam o pé, não tem outra coisa aqui, enquanto tem alguém querendo construir algo com vocês, vocês estão aí, dando murro em ponto de faca, ai caramba, a energia pode estar espelhada, tá, gente, deixa eu chupar uma bala aqui, porque a bala está me ajudando muito, nessa, nesse momento, está, está diminuindo a minha tosse, vamos ver, ó, de ouro, não acreditar, viu isso, a sacerdotisa, energia de câncer, vocês sabem, o que vocês devem fazer aí, vocês podem ter câncer no mapa, se tiverem câncer, e áreas no mapa, assistam as leituras de vocês, nove espadas, o sol, olha a clareza vindo, vocês sabem qual o caminho, que vocês devem seguir aqui, tá, vocês sabem, a gente tem dois arcanos maiores, vocês sabem, cavaleiros de copas, cinco de espadas, alguns podem estar, levando amor, dedicação, tudo isso, há uma situação que não é para ser, enquanto tem outra aqui, tem outra chegando, aqui me fala também do seguinte, uns estão em um relacionamento, fixo, amoroso, pá, aquela coisa toda, chega uma outra pessoa, ao invés de chegar, para o parceiro, para a parceira, falar, olha, não quero mais, e ficar com essa outra pessoa, não, 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 eu estou levando duas coisas ao mesmo tempo, ou, alguém pode estar enganando vocês no sentido, é, não estou com ninguém, já me resolvi com a minha ex, já me resolvi com não sei o que, 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 mas tem uma outra pessoa aqui, aqui a gente tem energia de leão também, tem pirâmide amoroso, isso aqui não tem dúvida, o carro, energia de câncer de novo, porque tem câncer de peixes, o sol e câncer, muito forte, gente, me veio a Beyoncé aqui, olha, parece Beyoncé, não sei o que, não sei o que, não sei o que, nove de pau de novo, a roda da fortuna, a estrela, a espada, pois é, ou você enxerga essa verdade, de que essa situação não é para você, e de que tem uma nova pessoa, um novo trabalho, muito melhor, ou você fica vivendo uma ilusão, mas porque assim, essa energia do imperador, eu vejo como uma energia do ego também, eu vou manter a posição que eu tenho, eu sou boa, sou boa, vou levar as duas coisas, então, podem ser vocês, ou pode ser uma outra situação, mas não está justo isso aqui não, mais uma, sete de copas, aqui é o seguinte, ou você assume, se for uma questão de relacionamento, você assume que é melhor você ficar solteiro, solteira, meu irmão, vai viver a vida, mas com muita responsabilidade efetiva aqui, ou quando é questão profissional, você aqui, indo para uma outra esfera, para alguns pode até ser profissional, alguém enganando vocês, ah, vamos fazer isso aqui no final, não é nada disso, só problema, só preocupação, só ansiedade, só derrota, desculpa a expressão, enquanto tem outras questões aqui para vocês, fundo de deck, ô mago, oito de copas de novo, nossa, olha isso, oito de copas, aqui, de novo, duas vezes, qual é a outra carta que saiu aqui? Três de pentáculos, o mundo, gente, três de pentáculos com o mundo, oito de copas, não é coisa boa, quando é uma questão de romance, misericórdia, tem uma energia manipuladora aqui sim, tá, alguém manipulando vocês, eu não quero dizer que são vocês, mas tem uma energia de assim, eu quero tudo para mim, ao mesmo tempo, e no final, não tem nada, não tem nada, então, tá pedindo muito foco aqui, o que vocês querem da vida, ou essa situação, o que essa situação quer da vida? Não dá, se tem alguém indeciso aqui, porque esse dor de terra é indecisão pura, e alguém não consegue se decidir, se decida por essa pessoa, se retire, vamos ver aqui com o tarô do cigano, aquário, por favor, ai aquário, isso não, você fica esperando uma resposta, um resultado, você fica esperando que essa situação te dê aquilo que você quer, enquanto essa colheita está em outro lugar, você está olhando para o nosso, nove de fogo, e eu sinto que tem alguém lá, por exemplo, uma pessoa que gosta de você, ou o trabalho que você está, que alguém já te chamou, porra, aquariano também, ao invés de vir para cá, fica naquela situação, sabe? As alegrias, claro, página de espadas com as transformações, não tem jeito, tem colheita, tem, mas o velho precisa, os velhos padrões, as pessoas, precisam simplesmente ir embora da sua energia, acabou, acabou, aqui, ó, e a árvore, uma vida com mais segurança, com mais estabilidade, você não estava, você não está, eu vou usar esse termo sim, vocês não estão, numa energia segura, porque, ou alguns estão, saindo, de uma situação física, que é totalmente desequilibrada, pode ser família, pode ser trabalho, que não tem segurança nenhuma, não tem carteira assinada, não tem, tá? Ou vocês tem que ficar sempre pisando em ovos, realmente, em cima do muro, para fazer a situação acontecer, ou vocês tem que dar o passo, eu não sei o que que é, e aqui está me falando outra coisa também, com esse nove de paus, eu sinto, essas alegrias com o nove de paus, é como se vocês precisassem ser uma coisa que vocês não são, enquanto tem uma nova oportunidade aqui, não te exigindo nada, não vai te exigir nada, só vai pedir para você ser você, enquanto você tenta se encaixar no contexto, a cigana, os desgastes, aqui a gente pode estar falando de uma mulher, tá? No meio disso tudo, não sei se é uma situação estranha, mas pode ser, os desgastes, a matéria, e os rios, eu sinto, essa cigana, necessariamente, não como alguém específico, pode ser, mas, é como se o lado, é, eu não sei se vocês, amigos aqui, se vocês passaram por muito tempo, por uma situação, trabalho, romance, ou até assim, o mesmo ponto em todas as áreas, de tendo que ser, o cara, a pessoa, tendo que, sabe, sendo exigidos a serem melhores que as outras pessoas, ou o cargo que vocês estavam, e isso meio que condicionou vocês, não deixou vocês aqui numa situação, não conseguiu trabalhar, trabalhar em vocês uma energia de receptividade, só de ação, né? então assim, vocês não estão conseguindo, como eu falei, se abrir aqui, porque vocês não sabem isso, mas vocês tem que se permitir, vocês só se doam, tem uma coisa de só se doar, seja para o trabalho, para o relacionamento, então, está falando assim, vamos parar com isso, saia dessa energia dúbia, se joguem em algo novo, nem que seja só em você, focando em você, energias aqui, tem uma energia de desequilíbrio, alguns podem estar desequilibrados, até mesmo na saúde, doentes aqui, cuidado, tá gente? Vamos ver aqui uma mensagem com as respostas dos anjos, energia, por favor, aquário, ó, comunicação, é, fluida, limpa, clara, como, né? É isso, é como se, é, exatamente, é como se esse comunicado, ó, olha aqui, ou te fizesse enxergar, porque alguém pode estar vendo um triângulo e não sabe, também pode ser disso, pode ser isso, pode ser uma questão romântica, ou não tá vendo que alguém tá enganando vocês aí, em outra esfera, é, é como se essa situação, você realmente precisasse ver algo que você não tá vendo, você não tá vendo, ó, meditação para buscar respostas, mais uma, ó, não, é, não é o tempo, é, não, não é o tempo, peraí, deixa eu ver a carta no fundo, não, vamos entender esse não aqui, não entendi, não entendi, por que que esse não tá aqui, não duas vezes, reconsidere, ah, muito doida, parta para a ação, agora não é o tempo, entendi, entendi, não, entendi, romance, ó, a gente pode estar falando de uma situação de romance mesmo, uma situação que se tornará, é, exatamente, olha, tem algo repentino que não tem como vocês, eu não tô, aqui não tá falando para vocês reconsiderarem uma conexão, não é isso, ah, vou voltar então, Amanda, não, ninguém tá falando, aqui tá falando, para vocês meio que voltarem no tempo, e reconsiderarem, né, analisarem, é isso que eu sinto, analisarem, o que vocês já vivenciaram, toda a vida de vocês, que foi parecido, ou é parecido com essa situação aqui, entendeu, então assim, ah, eu senti tal coisa naquela época, e aquela tal coisa naquela época é parecida com o que eu tô vivendo, né, reconsidere essas memórias, esses pensamentos, eu não quero mais passar por isso, né, por isso que saiu aqui, ó, haja, parta para a ação, vai, 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 vai fazer acontecer essa situação, né, no sentido de, vai embora, entende, é isso que eu sinto aqui, nossa, que energia doida, certo aquário, é isso que eu tenho para vocês, em breve tem mais vídeos, aqui no YouTube, beijão.